Salve, eu sou o Nardan, e hoje eu vou estar ensinando vocês como resolver ali os puzzles e encontrar os santuários de pedra, ou placas de pedra ali do Dread. São aqueles santuários que pedem certos peixes, mas sem muita enrolação, vamos lá. Antes de mostrar o primeiro santuário, a primeira placa de pedra, eu vou deixar esse mapinha aqui pra vocês. Caso vocês não queiram encontrar por conta própria, mas queiram, sabe, buscar os peixes ali, fazer o puzzle por conta própria, tá aí um mapinha pra ajudar vocês. Mas enfim, o primeiro santuário, ele fica ali bem pertinho das medulas, tá? É só seguindo ali da primeira doca do jogo, onde tem o peixeiro, a carpinteira, o perfeito. É só ir controlando a ilha ali pela esquerda, e você vai encontrar rapidinho. Esse santuário é bem tranquilo, tá? Ele só pede bacalhau, você só tem que organizar direitinho ali pra fechar tudo com bacalhau. Ali pelas medulas mesmo, você já tem o bacalhau em todos os cantinhos ali, tem. Só que ele tem que ser pescado de dia, então lembre que o bacalhau é de dia. E é só pegar uma se você conseguir ali e encaixar direitinho. A recompensa dessa pedra é um carretel de tendão. Ele é um pouco melhor do que a vara de começo, porque tu consegue pescar litorâneo e águas rasas. Mas a velocidade de pesca é menor, se tu tiver um espaço ali pra colocar ele no teu barco, você vai aumentar um pouco a velocidade de pesca e conseguir pescar mais peixes. Mas a vara simples ali pra comprar também, que pega águas rasas, é bem baratinho também. É uma recompensa meio média. Enfim, vamos pra próxima. A segunda placa de pedra fica nos penhascos da tempestade. Eu recomendo você comprar alguns covos e aí se preparando. Porque essa placa de pedra é a placa dos caranguejos, então ela vai pedir bastante caranguejos de covo. Pra encontrar ela é bem fácil. Mais uma vez a gente vem da doca aqui, costeando a ilha pela esquerda. E mais ou menos no meio do caminho aí você vai encontrar ela. E como eu falei, essa placa pede caranguejos. Aí você vai precisar pegar nas suas covos aí basicamente um caranguejo decorador e duas sapateiras. Conseguindo isso, é só ir lá na pedra de novo e colocar desse jeitinho aqui. A recompensa dessa vez é uma boca abissal. Que é basicamente um covo melhorado, que tem um bônus de anomalia de 10%. Então é bem útil pra quem ainda não fez as pesquisas de covo. A terceira placa de pedra fica na bacia estelar, numa ilhazinha isolada ali, mais ou menos em H3. É só olhar em volta dessa ilha e você vai encontrar facilmente. Essa pedra é a pedra dos tubarões, ela é um pouquinho mais difícil de conseguir, mas eu vou explicar passo a passo. Primeiramente, você vai ali perto da pesquisadora, na bacia estelar, vai procurar um tubarão martelo. Ele é bem tranquilo de encontrar, ele tá bem pertinho da pesquisadora. E aí é só pegar ele e colocar bem no meiozinho ali do quebra-cabeça. O próximo tubarão que tu vai precisar é um tubarão cobre. Ele fica nas medulas e é encontrado de dia. Ele fica ali bem pertinho das medulas, é bem fácil de achar. É só pegar ele também. Mas se tu não quiser voltar lá agora, você vai encontrar o próximo tubarão também nas medulas. Só que dessa vez de noite. Quando anoitecer, é só dar uma olhada em volta das ilhas ali das medulas e tu vai encontrar o tubarão de pontas negras. Agora tu pega cada um desses e coloca um em cada lado do quebra-cabeça. Pra finalizar a placa dos tubarões, só vai faltar um tubarão fantasma. Esse é encontrado lá na espinha do diabo e tem vários espalhados. Ele também pode ser pescado de dia e de noite, então é bem tranquilo de conseguir. É só colocar na pedra e pronto. A recompensa que você vai estar recebendo é um guindaste visceral. É uma vara de pesca abissal e radal, com mais 62 de velocidade de pesca e 2,5 de bônus de anomalia. Então ela é bem boa pra esse ponto do jogo, que você já tá visitando a espinha do diabo e está querendo caçar bastante anomalia. A próxima placa de pedra é a placa da Praia Torta. Ela fica bem no meio ali da praia. Ela fica entre as árvores, bem dificilzinha de achar. Mas no mapa é só localizar ali, fica bem pertinho da parede em D3, tá? Essa é uma das placas mais fáceis de fazer, que ela só pede uma anomalia. Qualquer anomalia que seja, nem precisa ser ali da Praia Torta também, é só trazer. A recompensa dessa vez é uma vara de tendão. 31% de velocidade de pesca e é oceânico, mangue e águas rasas. Então tem uma combinação bem interessante. E ainda tem um bônus de anomalia de 2,5%. E por fim, a gente tem aqui a placa ou o santuário da espinha do diabo. E gente, esse aqui tá meio disfarçado, tá? Ele parece uma daquelas quests do final do jogo, normalmente a gente faz no final do jogo. E é só encontrar duas anomalias que sejam aí peixes do dia. E a recompensa dessa vez é um talismã encrustado. E gente, essa recompensa é muito boa. Ela dá 330% de velocidade de pesca. Isso muda o jogo completamente. Ainda tem um bônus de anomalia de 3%. Lembrando que nenhum desses aqui precisa ser feito em ordem, tá? Vocês podem fazer em qualquer momento do jogo. Mas esse da espinha do diabo é um dos que mais vale a pena, porque a recompensa é muito boa. Mas enfim, acabaram aí as pedras. São 5. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Se inscreva aí se eu te ajudei de alguma forma. Faça um comentário se eu esqueci de alguma coisa. Um beijo e até a próxima.